Voltamos com o Jogo do Poder, hoje contando com participação da jornalista Daniela Scholl, do Congresso em Foco, e recebendo o deputado Jean Wyllys do PSOL. Jean, diferentemente da campanha federal, há iniciativas de alguns estados bem sucedidas. No Rio de Janeiro, por exemplo, tivemos uma campanha, estamos tendo uma campanha contra a homofobia, desenvolvida pelo governo do estado, que foi muito bem acolhida, teve uma receptividade muito boa por parte da população. Como é que você vê essa campanha e que tipo de análise você tem em relação a essa posição que o Rio tem de vanguarda nessa questão? Eu fiquei muito feliz com essa decisão do governo estadual de fazer essa campanha, porque o Rio é um destino turístico, é um dos grandes destinos turísticos no mundo. Nós recebemos turistas de diversas orientações sexuais e, principalmente, turistas gays. Então, esse estado que recebe o turista não pode maltratá-lo, até porque o dinheiro que circula do turismo aqui acaba sendo revertido em serviços para a população do Rio de Janeiro. Então, nós não podemos, ainda, mesmo nessa perspectiva, digamos assim, do serviço... Perspectiva puramente econômica. Econômica, isso, do serviço e econômica, ainda nessa perspectiva a gente não pode discriminar os homossexuais. Mas, além dessa questão, nós temos a questão também humanística, dos direitos humanos, que a gente precisa respeitar. Então, o governo federal ter gasto numa campanha que inclui rádio, TV, ou seja, inclui os meios de massa, que são hoje os principais veículos de informação da grande maioria da população, foi uma decisão importantíssima. Eu aprovei bastante, eu vi as peças todas, achei todas de muito bom gosto, sensibilizando mesmo, e atenta para uma coisa que muita gente acha que não é violência, que é o insulto. Muita gente acha que a violência homofóbica é só quando você espanca e mata. Ela não sabe que o insulto é ofensivo. Sobre isso, então, eu queria falar sobre as posições do deputado Bolsonaro, que exatamente agrediu, do ponto de vista, assim, verbal, verbalmente, as posições defendidas pelo movimento LGBT. Razão pela qual o senhor e outros parlamentares fizeram uma representação contra ele no Conselho de Ética, mas que, semana passada, esse mesmo Conselho entendeu por bem inocentá-lo de qualquer tipo de acusação. Como é que você recebeu essa decisão do Conselho e que tipo de avaliação você tem sobre aquele destempero homofóbico de Bolsonaro? Olha, eu, primeiro, só para concluir o raciocínio que eu estava tendo, que eu estava fazendo aqui, apresentando, a gente precisa lembrar que o insulto, a linguagem violenta, ela não só representa a violência, ela é a violência. Ela é a violência. O deputado Jair Bolsonaro usa dessa violência e viola a dignidade humana de negros e de LGBTs. E ele recuou em relação aos negros porque existe uma lei que criminaliza o racismo e a injúria racista no Brasil. Ele recuou em relação aos negros e investiu pesado na homofobia porque a gente não dispõe dessa lei. Você acha, agora, eu queria saber sobre isso depois. Você acredita, tem esperança de que a homofobia venha a ser criminalizada? Você acha que há espaço no Congresso para se avançar com uma proposta dessa? Eu acho que sim, mas eu vou chegar lá. A decisão do Conselho não me surpreendeu. Eu não esperava que o Conselho acatasse a nossa representação no sentido de caçar o deputado Jair Bolsonaro. Mas eu esperava que o Conselho, pelo menos, acatasse a representação e desse algum tipo de sanção para ele. de silêncio ou suspensão, algum tipo de sanção tinha que ter. Porque a maioria dos conselheiros é conservadora. A maioria dos conselheiros defendeu o deputado Jair Bolsonaro com argumentos pífios. Porque se você ia buscar a argumentação da defesa, ela não se sustentava. O que mais se aproximou de uma argumentação racional foi o deputado Onyx alegando a liberdade de expressão, mas ele esqueceu de interpretar de maneira holística a Constituição e entender que a liberdade de expressão está limitada pela dignidade da pessoa humana. Quando você vê tudo isso, você percebe que o Conselho deu aval para que o deputado Jair Bolsonaro saia fortalecido e continue radicalizando na violação da dignidade humana dos outros. Como é que é a posição da bancada do Rio, dos 46 do Rio, em relação a esses temas mais polêmicos? Nas duas últimas reuniões da bancada do Rio, a deputada Jandira Feghali, estávamos juntos, eu e ela, nós chamamos a atenção para isso. Quando é que a gente vai deixar de discutir? Porque a bancada estava muito preocupada com as questões práticas. Por exemplo, os royalties do petróleo. O que é legítimo, que se preocupe? Absolutamente legítimo. A Copa do Mundo, absolutamente legítimo. As Olimpíadas, absolutamente legítimo. Mas a bancada tem que existir para discutir questões políticas também. E políticas de direitos humanos. Então, a bancada, por enquanto, não se posicionou em relação a isso. Aliás, ele nem foi nas duas reuniões de bancada, ele não esteve presente. Ele tem? O deputado Jair Bolsonaro, ele é da bancada do Rio de Janeiro. Ele não esteve presente. Então, eu lamento que o Conselho tenha chegado a esse resultado. Agora, só para completar aquela pergunta anterior, você crê na possibilidade desse avanço de um dia a homofobia se tornar crime no Brasil? Claro, claro. Eu creio sim. Por exemplo, a sociedade do século XIX não cria no fim do racismo. Não cria sequer na possibilidade de haver a lei áurea, que abolia a escravidão no Brasil. Entretanto, a lei áurea foi abolida, a escravidão foi abolida. Houve quem não acreditasse que chegaria um dia que nós teríamos políticas de cotas, políticas reparatórias do mal que a escravidão causou a uma população inteira e aos seus descendentes. E nós temos. Chegou-se o dia em que se não se acreditava que a mulher votaria e que a mulher deixaria de ser incapaz. A mulher era considerada incapaz até pouco tempo, legalmente, e as mulheres conquistaram isso. Houve um tempo em que se achava que o casamento não seria dissolvido. Você seria obrigado a conviver com uma pessoa que você deteste e era infeliz, porque a igreja determinava que o sacramento do casamento era para sempre. E, no entanto, conquistamos a lei do divórcio e entendeu-se que casamento civil é diferente de casamento religioso. Mas esse dia está muito distante ainda? Não acho que esteja muito distante, não, viu? Acho que não. Acho que a gente está perto. Mas em todos esses movimentos que você citou, houve uma mobilização da sociedade. Sim. Tanto da questão da mulher, quanto da questão dos abolicionistas. Contra e a favor. Contra e a favor. Contra e a favor. E a maioria, no caso... Mas houve um movimento de massa. Mas há movimento LGBT também. Quatro milhões de pessoas na Paulista é movimento de massa. E tem que haver, porque direitos são conquistados, não são concedidos. Já uma outra personalidade política fez uma manifestação semana passada, também polêmica. A ex-atriz Miriam Riz, atualmente deputada estadual no Rio de Janeiro, disse que defendia, digamos, o direito de não ter na sua casa um empregado ou uma empregada que fosse homossexual. Esse é um direito legítimo dela? Ou seja, ela acha que seria legítimo você dar ou não dar emprego por conta da opção sexual da pessoa. Como é que você viu isso e que tipo de análise você faz? A deputada Miriam Riz é equivocada, né? Ela foi absolutamente equivocada nessas colocações. E vou dizer mais, assim, eu acho que... Ela até veio ao público depois pedir desculpas. E ela pediu desculpas porque ela acabou admitindo a profunda ignorância dela. Então eu até perdoa a deputada Miriam Riz, porque de fato ela é bastante ignorante em relação à sexualidade, em relação à homossexualidade. E ela é ignorante em relação aos direitos também. Está lá como objetivo que a Constituição impõe à República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceito de raça, cor, idade, religião, origem, sexo e quaisquer outras formas de discriminação. Não é invenção minha, é o texto constitucional, o objetivo. Ao defender que uma babá não seja admitida porque é lésbica, ela está ferindo esse princípio constitucional e esse objetivo. E é o que menos se espera de uma parlamentar. Quando nós assumimos o mandato, nós juramos proteger os princípios constitucionais. Então eu perdoa a deputada Miriam Riz, porque ela é ignorante. Ela está falando a partir do dogma dela de uma missionária católica. E uma missionária católica que sequer leva em conta o seu próprio passado. A deputada Miriam Riz foi atriz. Pousou nu em revista masculina, ou seja, uma mulher que naquele momento defendia as liberdades femininas. A liberdade da mulher sobre o seu corpo. Pousou em revista masculina, trabalhou, beijou na boca de outros homens enquanto era atriz. Deve ter se arrependido. Será que ela se arrependeu? Eu acho que ela não deveria se arrepender não, porque eu gostava muito dela naquela época. Eu prefiro a Miriam Riz, atriz, do que a Miriam Riz, deputada. Eu vou fazer um rápido intervalo, eu vou depois. Eu volto em um minuto. Hoje entrevistando o Jair Wyllys, deputado federal do Pelo Pessoal. Jair Wyllys. Jair Wyllys. Jair Wyllys. Jair Wyllys. Jair Wyllys. Jair Wyllys.